Como te desejo, meu amor Preciso te encontrar, preciso de você, seja como for Quero tocar teu corpo, beijar a sua boca Nada mais é como antes, só saudade louca Foi embora e me deixou aqui, nesta solidão Não penso em nada, nem como ficaria meu coração Se te dei motivo, estou arrependido, vem e volte pra ficar Só mais uma chance, mais uma vez, eu quero te pro... Quem sabe canta, vai! Quero proar que te amo, tô precisando ter você aqui Sem sua falta a todo instante, vem cá ficar mais junto de mim Quero proar que te amo, tô precisando ter você aqui Sem sua falta a todo instante, vem cá ficar mais junto Como que eu faço pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo, mas você me pise sem querer E odia do meu coração Mas minha cabeça Sempre que decido te dizer o não Vem, vem! Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo E tiro o meu com o seu prazer Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo E tiro o meu sufoco Obrigado, gente! Obrigado toda a minha família Os meus amigos presentes aqui hoje Essa galera da banda maravilhosa Toda a minha equipe, obrigado vocês Obrigado, fase 3 Obrigado, xerife, pelo apoio Tamo junto Obrigado, 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 obrigado! Mas eu te peço um beijo, mata o meu desejo E tiro o meu sufoco Com seu prazer Vem, 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 vem Vem, 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 vem Obrigado, 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 obrigado! Obrigado! Obrigado!